Para quem não teve e não pôde acompanhar aqui, eu queria que a senhora pontuasse os principais pontos que a senhora falou. Bem, nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra primeiro do ministro Carlos Mário Veloso, muito mais qualificada e abalizada do que a minha, discutindo a questão do marco temporal. Houve uma alteração de entendimento do Supremo Tribunal sobre a matéria e nós analisamos essa matéria, essa questão e o que isso reflete para o agronegócio. Então foi, em resumo, essa a nossa participação. A senhora ouviu, inclusive, bastante algumas reivindicações aqui. É verdade, é muito importante, até mais importante do que as exposições feitas, ouvir da plateia qual é a repercussão, quais são as reais preocupações.